olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia em crochê tunisiano tá esse ponto ele é múltiplo de três mais um então aqui vou fazer três mais três mais três e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha ok então eu vou começar fazendo tá o ponto básico do crochê tunisiano eu vou pegando assim as laçadinha tá pegando aqui no ponto seguinte puxando uma laçadinha o ponto seguinte puxando uma laçadinha e vou fazer isso até o final então agora o primeiro eu faço uma correntinha tá e os demais eu tiro de dois em dois dando uma laçada tirando dois dando uma laçada tirando dois e faço isso até terminar ok então aqui pra começar eu faço uma correntinha uma laçada olhando aqui pela frente só vemos essa cordinha e se você virar um pouquinho temos essas laçadinha aqui atrás tá então nesse primeiro aqui eu vou pegar assim desta forma puxa uma laçadinha ficando com três uma laçada e tiro dois vou fazer novamente nesse mesmo lugar aqui desta forma ok assim tá agora eu vou contar aqui ó então esse aqui não conta porque é como se fosse esse daqui tá eu vou começar a contar a partir desse próximo 12 aqui no terceiro eu pego essas duas laçadinha e essa de cima tá e faço aqui essa de cima tá e faço aqui um ponto simples ok sem laçadas agora dou uma laçada então esse aqui já tá preso eu vou contar a partir desse 12 aqui no terceiro eu pego essas duas laçadinhas tá puxa aqui tirando uma laçada ok dou uma laçada tiro dois novamente nesse mesmo lugar eu faço aqui como se fosse um ponto alto sem terminar tá ó de uma laçada tiro dois então já fiz duas vezes três vezes vou repetir mais uma vez aqui a mesma coisa tá então aqui eu tenho três vezes novamente nesse mesmo lugar quatro vezes novamente nesse mesmo lugar cinco vezes ok então aqui já tá preso eu conto a partir desse daqui desse próximo tá 12 aqui no terceiro eu vou fazer um ponto simples pegando essas duas cordinho aqui e puxa uma laçadinha tá dou uma laçada vou contar um dois aqui no terceiro eu vou repetir novamente o meu leque tá então aqui eu puxo uma laçada tiro dois e faço novamente nesse mesmo lugar duas vezes nesse mesmo lugar três vezes nesse mesmo lugar quatro vezes nesse mesmo lugar cinco vezes ok feito isso eu vou pular um dois aqui no terceiro eu faço um ponto simples só puxando uma laçadinha lá atrás ok e vou repetir novamente no seguinte pulo 12 aqui no terceiro eu faço o meu leque com cinco pontos 1 2 3 4 e 5 vou pular 12 aqui no terceiro eu faço um ponto simples eu faço um ponto simples eu faço uma laçada eu pulo aqui um e aqui no último tá eu pego a correntinha dessa forma com duas laçadinhas para ficar mais firme faço uma vez aqui duas e três ok feito isso eu vou voltar a carreira tá então aqui ó eu tiro um fazendo uma correntinha uma laçada tiro dois desculpa uma laçada tiro dois do uma lançada tiro dois e vou fazer isso até o final assim dessa forma ok bom então agora eu vou fazer a segunda carreira tá então vou dar uma laçada e olha só esse ponto que está sozinho eu vou pegar em relevo aqui ó pela frente tá tiro uma laçadinha lá uma laçada tiro dois e vou fazer meu leque aqui ó nesse mesmo lugar pegando assim relevo tá duas vezes novamente 3 vezes novamente 4 vezes novamente 5 vezes ok então aqui eu vou pular ó 1 e 2 no terceiro eu faço o ponto simples pegando essas duas cordinhas tá aqui dou uma laçada vou pular 12 então aqui é o terceiro tá ele está sozinho eu pego em relevo pela frente assim e faço novamente meu leque 1 2 3 4 e 5 então é só repetir novamente ó pular 12 aqui pega essas duas cordinhas e faço um ponto simples puxando apenas uma cordinha tá dou uma laçada e aqui nesse ponto sozinho eu faço meu leque ok então é assim que vou seguir fazendo essa carreira chegando aqui no final olha só tá fiz aqui o leque tá bom aqui vou pular 12 então aqui no último eu pego a correntinha pegando duas laçadinhas da correntinhas da correntinha tá e faço um ponto simples ok e se você contar aqui os pontos sempre tem que ter a mesma quantidade que você começou tá de vez em quando é bom contar então aqui eu dou uma laçada e faço uma correntinha agora sim eu dou uma laçada e tiro dois e vou fazer assim até o final sempre assim tirando de dois em dois ok dessa forma então agora é só repetir né o que eu fiz aqui ó tá pra começar a primeira carreira então aqui eu faço uma correntinha do uma laçada aqui no pontinho de trás tem essa lombadinha aqui tá olha só vou tirar aqui vou mostrar pra vocês ó essas daqui ó tá vendo então nessa primeira ó tá bom essa daqui não conta porque já tem aqui tá então aqui vou dar uma laçada pega aqui por trás tá aqui assim aí eu ajudo aqui assim dessa forma e puxa uma laçadinha aí eu tiro dois uma laçada e faço novamente ó tirando dois tá eu fico com três pontos aqui ok agora eu conto novamente aqui ó 1 eu conto aqui 1 2 3 sempre no meio do leque porque aqui tem cinco pontos então sempre no meio do leque eu faço meu ponto simples tá introduzindo a agulha aqui sem laçadas e puxa uma cordinha lá de trás ok então fica muito fácil de seguir fazendo esse ponto então aqui o ponto tá sozinho eu dou uma laçada e pego aqui ó fazendo um leque em relevo tá com cinco pontos aqui nesse mesmo lugar aqui 2 3 4 e 5 tá então aqui no leque eu sempre vou pegar nesse ponto do meio tá então sem laçadas eu venho diretamente aqui pegando essas duas cordinhas tá e puxa aqui dou uma laçada e pego no ponto onde está sozinho e faço meu leque ok depois na volta é só fazer uma correntinha na primeira e depois os demais tirar de dois em dois tá bom bom esse ponto tá ele é considerado como ponto 3d porque aqui quando nós fizemos o leque foi pego pela frente então eu não sei se vocês conseguem ver tá já que essa lã aqui é um pouquinho escura mas dá pra ver as lombadinhas tá do leque tá olha só não sei se vocês vão conseguir visualizar certinho tá mas aqui eles ficam né parecendo uma conchinha se você olhando assim dessa forma né por causa do leque ó ok bom pra vocês enxergarem um pouquinho melhor eu fiz com linha mas com linha ele não fica daquela mesma forma que a lã ok ela fica mais é retinha né tá e esse ponto se você for fazer com linha ele fica bem fechadinho assim dessa forma aqui dá pra ver um pouquinho só bem pouco né bem pouquinho ok então é isso gente se vocês gostaram deixa joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau